Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova versão do modelo G2622T Streamliner da Grett. Música E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras Grett você encontra na Music Factory, na rua do Proletariado nº 15A em Carnachim, Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt Música É isso, eu estou aqui hoje então com essa inovação da Grett, da linha Streamliner. Trata-se de uma nova versão de alguns modelos da linha Streamliner que vem agora com os novos captadores Fidelisonic 90, que são captação P90, um novo layout, um novo acabamento. E isso aborda dois modelos, né, esse aqui que é o G2622T Streamliner, G2655T Streamliner, que é a versão Junior, que é um pouquinho menor, ambos são double cutway. E aí teve essa aproximação, ela lançou desses dois modelos, no total são quatro modelos de guitarra, porque cada modelo tem duas versões, né, uma com a versão ponte fixa, que é com stop bar, e outra com o tremolo licenciado Bigsby. Então ao todo quatro modelos, com essa aproximação toda, como é da Grett, né, da Streamliner, que aborda ali modelos da década de 1940, 50, 60, então resolveram dar uma repaginada. Como eu disse, esses modelos já existiam, continuam em catálogo, trazendo até acabamentos novos de 2021. Para quem não se lembra, eles tinham captação Broad Throne, os knobs eram aqueles knobs pretos, a marcação em bloco, era um layout diferente. Então para lançar esses novos captadores, eles falaram, não, vamos lançar toda a repaginada. Então mudaram a marcação, os F-holes que eles falam aqui, as cavidades em F, são ligeiramente mais abertas para dar mais projeção sonora. Como o captador é um captador novo, tem todo esse layout diferentão, assim, meio retrô, com os polos retangulares, então eles fizeram novas molduras. E também os novos knobs aqui, no formato que eles apelidaram de Radio Arrow, né, tem essa setinha, parece knobs de rádios da década de 1950. Também os bindings acompanhando aqui a mesma cor dos knobs. Ficou bem interessante o projeto, gostei até mais dessa nova marcação. E como sempre, né, a Streamliner é o linha de entrada da Gret, hoje em dia, são fabricados na Indonésia. Acima dela tem a Electromatic, também made in Indonesia, e a Professional, que é a linha americana. Mas, desde o primeiro modelo que nós fizemos o review aqui, eu sempre me surpreendi, porque para uma guitarra linha de entrada, de baixíssimo custo, é uma guitarra muito bem feita e que entrega um resultado excelente. Bom, primeiro vamos, então, dar aquela tradicional olhada de perto no Texpex, e aí a gente volta para comentar, então, em detalhes. Então, segue aí o Texpex da Gret G2622T Streamliner. A Gret G2622T P90 Streamliner possui o seu corpo todo em mogno, com o tampo e o fundo laminados. O braço é em nato, com escala em laurel e trastes médio-jumbo em 22 casas. O nut é em osso sintético. Os carrilhões são em diecast. Os captadores são os Gret Fidelisonic 90. A ponte é a Justo-Matic com trêmulo Bigsby B70. Conta com uma chave seletora de três posições, um volume master, dois volumes independentes dos captadores e um tone. O escudo é em tortoise em três camadas. O escudo é em torno, dois volumes independentes dos captadores e um volume master. É isso. Então, vamos separar um bloco para falar dos specs do braço, outro para falar dos specs do corpo. O braço é um braço feito em nato. Nato, para quem não conhece, é uma madeira que tem as propriedades praticamente similares ao mogno, até chamado de mogno oriental. É usado nessas linhas mais acessíveis porque, naturalmente, é uma madeira mais barata, porque ela é encontrada com mais facilidade que o mogno. Mas não é de baixa qualidade, não. Ela é até uma madeira muito resistente e, como eu disse, conserva as mesmas propriedades do mogno. Então, é aquela madeira de alta densidade que vai trazer aqueles gravões aí, vai trazer um sustain. É um som um pouco mais fechado. Assim como essa escala também que é em laurel, que é, igualmente, também uma opção de mais baixo custo quando se quer usar algo semelhante ao Rosewood. O laurel também não é igual ao Rosewood, mas tem propriedades semelhantes. Então, vai trazer aquele som um pouco mais aveludado, os médios, né? Junto com esse gravão aqui do mogno. É binding pelo braço inteiro. Como é uma linha de baixo custo, os carrilhões são carrilhões mais comuns, naquele formato diecast. Diecast, na verdade, é o processo de fabricação. Faz deles carrilhões resistentes, duráveis, são firmes. Tudo tranquilo, mas são carrilhões simples, como eu disse. É uma linha de entrada. O nut, que foi uma surpresa grata também, é um nut de osso sintético. Não é um plástico ordinário, digamos assim. Então, já deslinza bem as cordas ali, tem uma boa ressonância. As medidas são medidas tradicionais de guitarra vintage, né? Então, é comprimento de escala 24,75. Seu tradicional raio 12. Os trastes tamanho médio jumbo, eu sempre digo, já dá ali um bom sustenho, uma boa ressonância, porque já tem uma altura adequada. O raio 12 também já dá uma altura de ação das cordas ali bem confortável. Esse perfil de braço é o perfil U da Gret. Ou seja, o perfil U, ele tem a barriga ligeiramente mais achatada que o perfil C, mas não é um braço tão fino quanto o perfil D. Então, ele é uma espessura média. Confundi vocês agora? É uma espessura média, tá? Mas que você sabe que na barriga ele é ligeiramente mais achatado que o formato C. E isso faz com que você ainda faça acordes de forma bastante confortável, mas não perca aquele conforto da velocidade. Até porque a guitarra é double cut, ele não tem muito difícil acesso aqui aos últimos fretes. Vamos passar para a parte do corpo, então, que traz a novidade dos captadores, etc. E comentar um pouco mais do novo acabamento, da nova versão da G2622T. O que você ainda faz com que você ainda faça? Bom, então chegamos aqui na parte do corpo. Essa linha da Streamliner é um modelo semi-hollow, o G2622, porque a Streamliner normalmente traz guitarras hollow e semi-hollow. Só tem um modelo, que é o junior jet, que é de guitarra sólida, é single cutway. Mas a aproximação mesmo da Streamliner era isso. Guitarras anos 1940, 50 e 60, hollow e semi-hollow. Essa aqui é semi-hollow, ou seja, ela tem aquele bloco central. Tanto que quando divulgaram essa coleção, olha, novos modelos center block com captação P90. Então ele tem o bloco central, que não só vai permitir que você toque em alturas mais elevadas e eventualmente até com saturação, evitando aquele insuportável feedback do corpo todo hollow. Tanto quanto o bloco serve para dar sustentação aos tampos superior e inferior, que é a parte de cima e de baixo, e mais sustento também no instrumento. Então várias características. Esse bloco central aqui é feito em spruce. Spruce a gente sabe que é muito utilizado em tampo de guitarras acústicas e semi-acústicas, porque é uma guitarra que vibra muito, tem muita projeção sonora. Aqui ele está no bloco lá dentro, mas não deixa de trazer as características mais médio-agudas e dar aquele reforço no ataque, porque toda a parte externa aqui é em mogno. Aí aqui é mogno mesmo, não é nato. Você tem o tampo arqueado e o fundo arqueado. É tudo mogno laminado, a guitarra inteira. Então o mogno, como já disse, é alta densidade, vai trazer as frequências mais graves. Então esse bloco vai ajudar ali a dar mais projeção sonora, mais definição, mais ataque no som. Temos esse trêmulo B70, que a gente já falou aqui algumas vezes. É um licenciado Bigsby, ou seja, é um trêmulo Bigsby, mas desenvolvido lá pela Gret Indonésia, com os mesmos specs. Está muito bem regulado, bem firme, o vibrato bem marcante. Como eu digo, a Streamliner sempre me surpreende isso. Uma guitarra barata vem sempre tão bem construída, tão bem ajustada. Como eu disse, você tem um novo layout aqui com a questão dos knobs, os bindings e tal. O knob, como eu falei, imitando os knobs de rádio da década de 1950. Aí fizeram esse formato chamado Radio Arrow, que tem esse desenho da seta em cima. E então, a ponte Adjustomatic, que eu dei mais ênfase para o trêmulo aqui. Como a gente já falou, essas cavidades em F são um pouco mais abertas para dar mais projeção sonora ainda, porque se é aquele corpo de 16 polegadas de largura, então não é o corpo bojudão da Hollow. Então precisa ter bastante atenção com a projeção sonora. E os novos captadores, a Gretchen, o Fidelisonic 90. Foi uma inovação que a Gretchen quis aproveitar para lançar agora na linha Streamliner, que é um P90, mas como você vê com o visual todo repaginado, os polos ao invés de ser aqueles parafusos são blocos retangulares, ficam mais próximos das cordas, o formato todo diferente. Basicamente, ele pega um P90, ou seja, aquele som encorpado de single coil, aquele som quente, estilo vintage. Só que o Fidelisonic, ele traz um pouco mais de definição nos agudos, de articulação nessa região mais médio, médio aguda. Então ele tem um voice ligeiramente diferente do P90 tradicional. Para acompanhar isso, naturalmente, eles fizeram um novo estilo de moldura para os captadores da guitarra. Acredito eu que esse P90, como todos os atuais P90, é em Imaunico 5, porque quando eu usei saturação ele respondeu bem. Um escudo aqui em três camadas em Tortoise. E a guitarra como um todo que é bem confortável, confortável de tocar. Essa espessura de corpo é ideal, o tamanho também. Imagino que a Junior, a G26-255, seja ainda mais confortável. Fala muito bem, realmente tem muitos sons. Os captadores responderam muito bem, como eu disse, inclusive quando impostos ali sobre saturação, sobre distorção. Fica sempre então aquele convite, vai conhecer então esses novos modelos da linha Streamliner, G26-22 nas versões Stop Bar e Trêmulo Bigsby, e o G26-55. Segue aí. G26-22 nas versões Stop Bar e Trêmulo Bigsby. A G26-22 T P90 Streamliner vem nas cores Gunmetal, Forge Glow e Brownstone. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, aos comentários. Não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro, sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus. 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 Obrigado.